Aqui na Germany está cada vez mais fácil de você comprar um Audi zero quilômetro. Por exemplo, pode ser um A3, um lindo A3, você escolhe cor, você escolhe os modelos. E a Jaqueline aqui tem um ótimo plano para você. Aliás, a novidade, antes a taxa de juros era de 3%, né? Isso. Agora? Agora é 1.69, você não pode perder. Eu tenho uma liquidação para você. Nesse modelo aqui? O A3, todos os nossos modelos A3, 40% de entrada, que seria R$20.057. Essa é a entrada? Isso, é a entrada. Você pagaria R$24.000,00 de R$1.535,00. E a taxa de juros? Bom, 1.69 para fixada em reais. E tem mais, você não pode perder de jeito nenhum. Você vai ganhar um banco de couro. Espera aí, espera aí, espera aí. Explica o negócio aqui. Comprando com essa taxa de 1.69, com 20% de entrada, o banco de couro vai pagar quanto? Nada. Nada, é presente? Ganha, é presente nosso. É isso mesmo? Vem cá, Ulisses, vem cá. É isso mesmo? Com 40% de entrada. 40% de entrada? Com 40% de entrada. Ah, tá. Vai ganhar o banco de couro. Esse plano é só com 40%. Gostei. Não pode perder. Agora, Ulisses, mostra para a gente o que mais tem aqui na loja. Você vê, depois dessa daí, você pode trazer qualquer veículo usado que a gente paga mais. Aceita o carro usado. É, e pensa que é só em A3 que a gente está fazendo promoção. Tudo bem, esse plano é para o A3, mas vem aqui que para o A4, para o A6, isso tem uma condição super especial e uma taxa especial também. Bom, então é o seguinte, a pessoa querendo comprar um Audi, traz o carro usado que você aceita. Às vezes a pessoa tem carta de crédito de outra marca, fala, eu vou na Audi, não tem problema. Vem para cá, traz a sua carta de crédito de qualquer marca que pode ser nacional ou importado e vai fazer uma diferença, nós vamos, vai sair de Audi novo. E aí você fica tranquilo porque aqui, além do atendimento personalizado que você tem na Germany Audi, você escolhe um modelo, você tem excelente padrão de atendimento da Audi Germany. E mais, ó, se você está muito feliz com o seu carro, você pode comprar já um modelo novo, né? Pode. Ou se você fala assim, não, eu quero cuidar muito bem do meu carro, tem uma oficina especializada onde você encontra mecânicos treinados na própria fábrica. Na própria fábrica e também nós temos agora até os sábados, assim, a pessoa liga, vai marcar a hora, vai vir no sábado fazer uma revisãozinha rápida, é coisas que outros lugares não vai ter, na Germany vai ter também. Essa é a oficina da Germany. Agora mostra o seguinte, ó, a loja está sempre cheia, o showroom está sempre movimentado porque você encontra aqui a seguinte ocasião, a pessoa chega, traz o carro usado e pronto, sai de Audi zero. Tem Audi zero e também a pessoa às vezes quer falar, só tem zero, não, vem que tem o semi novo aqui, tem o melhor semi novo, o mais qualificado, todos são revisados e com garantia. Você tem Audi também semi novo? Tem o semi novo, Audi, BMW, Mercedes, todas as marcas que entram na troca do nosso Audi. Então faça o seguinte, venha fazer uma visita aqui no Tatuapé, na Rua Azevedo Soares, número 1040, o telefone para informação? O telefone é 61918000. Fala o horário de atendimento, Luiz. O horário de atendimento vai das 9h às 20h30 de segunda a sexta, no sábado vai das 9h às 18h e no domingo das 9h às 15h. E não esqueça, o talão de cheque, vem.